Olá pessoal, eu sou a Suzy. Eu sou o Lucas. Nós somos do Cafufo 290. Hoje a gente vai estar gravando para vocês um vídeo sobre uma cerquinha que a gente fez ali com um canteirinho de temperos e chás que a gente tem. A gente utilizou caixote de feira para reciclar. Ficou bem legal, aí a gente vai deixar no vídeo para vocês. E antes de começar o vídeo, a gente gostaria de agradecer a todo mundo que se preocupou e mandou um abraço lá no vídeo que a gente está com Covid. A gente já está 100%, já estamos liberados e totalmente recuperados. A gente quer aproveitar também para mandar um abraço para o pessoal da Família na Colina, a Gisele, o Thiago, a Maria e o Dom. A gente adora a família deles, os vídeos deles são muito bons, eles estão começando lá do zero e cada dia um vídeo melhor que o outro. Pessoal, tem também o pessoal do Morro dos Bugios, que é um canal que compensa vocês procurarem para assistir. Tem também o Nós no Verde, que também é uma delícia de assistir o pessoal lá da Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A gente já maratonou esses canais todos que a gente está falando. Tem o pessoal lá do Chakra dos Youtubers, o Eliseu e a Alana. E tem o APBS 302, que é da Sandra e do Bruno, também é um canal muito bom, sempre deixam dicas lá. Vão lá seguir esse pessoal e deixar o carenho de vocês lá com eles. Vamos agora para o vídeo e fique aí, aproveite e façam aí. É bem fácil e simples. E dá o like. É, deixa o like. Não esqueça e se inscreva no canal. Até mais. Tchau. Hoje a gente vai estar desmontando uns caixotes e essas beiradinhas assim, ó. A parte lateral. A gente vai estar deixando e passando o óleo queimado para a gente, tipo, no lateral de um canteiro e fazer, tipo, uma cerquinha. E aí o Lucas vai desmontando aqui. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Prontinho Dourado Deixão Tchau 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 Se inscreva. 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 Um que vai ficar mais barato para a gente e outro é que você está reutilizando o material. E aí E aí E aí Agora pessoal, a gente já vai começar a emendar essas que o Lucas estava fazendo de duas em duas, agora a gente já vai começar a emendar, ó, pra fazer a cerquinha. E aí é o mesmo sistema de emendar, ó. E aí é o mesmo sistema de emendar duas, só que agora vai emendar uma que já está de duas com a outra com duas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, eu acho que eu disse, com a gente tem um tipo, 16, enfim, e aí deu 16, ou seja, não sei, você viu? E aí, eu acho que é 16 pontos, não foi, não foi, não foi, né? E aí, eu acho que isso aqui é uma, aqui é outra. Aí deu 16, não foi, né? E aí, eu acho que eu fiz isso. A única coisa que a gente não está utilizando que já vem o caixote é os pregos. Esses a gente já tinha aqui também, então seria o único gasto que teria para fazer. Pessoal, se vocês tiverem uns pregos um pouquinho maior que esses meus aqui, talvez seja bom. A gente está fixando bem. O melhor é esse. Só que desse a gente tem pouco. Esse aqui já dá certo também. Então pessoal, eu fui ali dentro dar uma olhada e eu achei vários pregos do maiorzinho. Aí tem vários outros. Ainda tem mais ali numa garrafinha. Aí agora ficou mais fácil porque esse aqui segura mais. E aí? 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 olha um pouquinho mais grandinho. E aí? Um pouquinho grandinho. Eu acho que já tem oito. Certinho. agora a gente vai emendar mais um ali, tem essas aqui que já tem emendado, essa aqui ó é um pouco maior, ela é lateral, essa aqui é um pouco mais alta que a outra aqui em um cantinho, mas vai dar certo, aí agora a hora que o Lucas acabar aqui eu já mostro pronto para vocês para a gente ir lá instalar, aí pessoal o resultado final foi esse, aqui embaixo tem que só cortar um pedacinho que sobrou, mas aí a gente já vai cortar, depois com o tempo a gente vai estar passando o óleo queimado para duração maior dela eu postei particularmente, achei que ficou bem legal, ainda é reciclável, então gostei bastante, aqui a gente já tem um pé de manjericão, a ruda e a favaca, aqui tem uma árvore de romano, e aí a gente vai estar plantando aqui embaixo a grião e mais algumas ervas de chá deixem nos comentários o que vocês acharam, se gostou da nossa ideia, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e ative o sininho de notificação, esse foi nosso vídeo de hoje tchau